Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês, e hoje com uma bomba, exatamente, spoilers de God of War Ragnarok foram revelados exatamente por novas imagens que estão sendo mostradas aí pra galera. Sim, a cada momento a gente consegue descobrir novos easter eggs aí dentro do game de 2018 que acabam revelando o que deve acontecer, e esses novos spoilers simplesmente revelaram que tanto Fenrir e claro, o deus Tyr, o deus da guerra nórdico, irão aparecer em God of War Ragnarok simplesmente porque eles fazem uma ligação tremenda com o game lá de 2018. Então meus amigos, caso vocês queiram saber de tudo isso, saber dessas imagens, quais são ditas imagens, e claro, também saber o que vai acontecer para que ditos personagens apareçam, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo menos que se inscreve, e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém, então bora lá! Então meus amigos, algo impressionante ocorreu. Esses modders, esses hackers maravilhosos que estão no mundo conseguiram revelar imagens surpreendentes, claro, de dentro da própria Yomurgandri. E Yomurgandri, a serpente do mundo, tinha uma barriga enorme, mas ninguém imaginava que teríamos ali algo relacionado a Fenrir, o lobo nórdico, seu irmãozinho, aquele que vai trazer o fim do Ragnarok, matando o próprio Odin. E a gente sabe muito bem que em determinado momento do game, a gente tem que ir dentro da barriga da Yomurgandri. E os hackers de plantão fizeram algo inacreditável, que é o que? Eles conseguiram, eles conseguiram utilizar aquela mesma técnica que eles utilizaram para conseguir ver melhor o Thor, agora dentro da barriga da Yomurgandri. E lá eles encontraram uma figura muito misteriosa, uma estátua de Fenrir, algo assim do tipo? Seria isso? Uma estátua de Fenrir? É o que está sendo dito. Porém, eu já tenho, e claro, outros também têm uma teoria muito diferente. É claro, aquele Fenrir ali, ele está totalmente inanimado. Aquele Fenrir ali, ele não está vivo, é claro. Senão ele teria nos atacado a qualquer momento quando estivéssemos dentro da barriga da Yomurgandri. Porém, esse Fenrir, ele sim é o Fenrir verdadeiro petrificado. É o que dizem, é o que tudo leva a crer. E claro, isso daí nos mostra algo muito crazy. Quando o Yomurgandri retornou no tempo, ela também trouxe junto dentro de sua barriga o próprio irmãozinho Fenrir. Isso sim. Porque, para quem não se lembra, aquela Yomurgandri que está ali, ela não é a Yomurgandri real. Ela não é a Yomurgandri daquele tempo. Ela é uma versão da Yomurgandri do futuro. E por isso, ela reconhece a Treus, o seu papai Loki. Uhum, exato. Só que, nesse momento, quando ela retorna ao mundo por causa de uma batalha gigantesca contra Thor, ela acaba, então, trazendo junto algo que estava dentro de sua barriga. E por que Fenrir estaria dentro de sua barriga? Simples. A gente sabe muito bem que Odin será morto por Fenrir. Porém, Odin sempre teve muito medo dessa profecia. Então, ele tomou medidas inescrupulosas para tentar impedir. Ele chegou até mesmo a mandar matar todos os lobos existentes em Midgar e, claro, nos Nove Reinos. E, então, o Fenrir, que ainda não estava pronto, que não estava grande o suficiente, que não havia acumulado ódio o suficiente contra Odin, precisa ser protegido. E que lugar melhor de proteger o Fenrir do que dentro da barriga da sua irmãzinha? Exato. Essa teria sido uma estratégia de Loki para, então, conseguir proteger o seu filho. Só que aí tu me pergunta, Cardia, mas por que ele está lá, então, totalmente petrificado? Temos várias explicações, mas duas são as mais aceitas. Simples. Um feitiço de Loki o colocou petrificado para que ele espere o momento onde ele deva se revelar e, assim, então, terminar o Ragnarok. Ou o segundo, que também é um pouco simples. A gente sabe muito bem que na mitologia grega, a qual pertence God of War, vários seres que têm, sim, acesso a serpentes, como a própria Medusa, têm o poder de petrificar algumas criaturas. Então, muito pode-se dizer que talvez Yomorgandri tivesse, sim, esse dito poder também dentro de sua barriguinha. Claro, pode-se dizer isso. Só que eu acho que a versão mais aceita é, sim, Loki colocou Fenrir dentro da barriga de sua outra filha para protegê-lo, porque Fenrir é seu filho, caras. Ele não quer que seu filho seja assassinado por Odin, como todos os outros lobos foram assassinados por ordem de Odin. Então, ele coloca Fenrir dentro da barriga de Yomorgandri para protegê-lo e, assim, não ser avistado pelos olhos de Odin e pelos corvos de Odin. E, além disso daí, ele precisa, então, colocá-lo em um estado de hibernação que, simplesmente, é para não matar Yomorgandri lá dentro ou, então, ficar sofrendo durante o tempo que ele estiver lá, porque deve ser muito triste ficar sozinho dentro da barriga de sua irmã, né? Então, caras, essas imagens reveladas são estrondosas e, para mim, bate muito com aquilo que eu vejo de God of War, que é o quê? Porque estava tudo escrito. O Loki do futuro fez tudo certinho. O Loki do futuro buscou uma maneira de proteger o seu filho e, claro, de maneira muito crazy, no meio da batalha entre Yomorgandri e, claro, o próprio Thor, ele veio para o passado. E, no passado, enquanto Yomorgandri estiver lutando novamente, ferozmente, contra Thor, ele vai fazer o quê? Vai sair de dentro dessa barriga e vai ser o causador do fim do Ragnarok, assassinando o Odin. O que eu acho muito interessante também é que, muito provavelmente, Fenrir também será um grande companheiro de Kratos e Atreus, assim como Yomorgandri foi no primeiro game, ajudando até mesmo a vencer o gigante Tamor. Agora vem a outra parte de tudo que foi revelado. Durante muito tempo, meus amigos, a gente sempre levou essa dita imagem aqui como o quê? Como a morte de Kratos. Atreus com Kratos em seus braços, gritando, chorando, desesperado. Porém, agora, muito deve ser tratado como leve engano da nossa parte. Porque esse não é Kratos. Quem que é, então, Kardia? É Tyr. É Tyr. Um homem barbado, como mostram todas as imagens que pudemos observar em God of War 1, e sem um braço. A gente tem que lembrar muito ali, parece que ele está sem um braço porque caiu um pedaço da parede. Só que se a gente olha mais de perto, mostra que o desenho foi muito bem feito. E Tyr, sim, é um deus que, em determinado momento, perdeu o seu braço. Por causa de quem? Por causa de Fenrir. Fenrir se alimenta do braço de Tyr. E a gente pode perceber até mesmo que esse Tyr da imagem, ele não está só somente sem um braço. Ele também está sem sua perna. Ele está muito machucado. E, claro, Atreus, então, chora, grita e provavelmente se lamenta. Por que Atreus lamentaria tanto? A gente vê, durante o primeiro game, que Tyr já é, de certa forma, um conhecido de Atreus, mesmo ambos não tendo nunca se encontrado. Por causa de quem? Por causa de sua mãe, Lao Fei. Ela sempre falou de Tyr como uma boa pessoa para Atreus. E Atreus aprendeu bastante sobre o deus nórdico, sempre como uma boa pessoa. Em determinado momento do game, muito provavelmente, Tyr deve tentar interceder para que o Ragnarok não aconteça. Vide que ele também será um dos deuses que serão massacrados durante tal evento. E, talvez, em um ataque de fúria, em um acesso de fúria, o lobo Fenrir irá contra Tyr, irá se alimentar do deus nórdico e irá causar, talvez, uma dilaceração no personagem. Só que a gente também tem que lembrar, meus amigos, que Tyr não morre em tal evento. Tyr ainda sobrevive. O que acontece é que Tyr é assassinado depois. Só que também deve-se lembrar, a razão para Tyr ter perdido a sua mão foi porque era a única maneira de, dito deus, conseguir prender o próprio Fenrir. E se durante tal evento onde Loki coloca Fenrir dentro do corpo da Il Murgandri, foi Tyr que o petrificou, e então agora Fenrir, em ódio, vai e ataca o próprio Tyr e arranca a sua mão e deixa ele dilacerado, e Atreus, sabendo de tudo o que ocorreu e talvez sabendo já quem ele é, fica totalmente chocado e arrependido de suas ações no futuro. Realmente, meus amigos, tais novas imagens e tais novas teorias fazem com que God of War fique cada vez mais rico e cada vez mais impressionante. Eu sei que todo mundo imaginou quando viu aquele homem careca e barbado, que aquilo ali era garantido que seria Kratos. Mas não, ele simplesmente é Tyr. Até mesmo as vestes eram um pouco diferentes da que sempre foram usadas por Kratos. E, ao contrário, as vestes de Atreus já são muito parecidas com as que ele utiliza durante o primeiro game inteiro. É realmente impressionante saber que Fenrir já estava no primeiro game e a gente nem percebeu. Aquilo não é uma estátua de pedra. Aquilo não é somente uma estátua oca sem vida. Não, aquilo já é Fenrir. E a razão dele estar ali era simples. Seu pai buscava protegê-lo da fúria de Odin. E a fúria de Odin era implacável. Todos os lobos deveriam ser destruídos para o seu bel prazer. Porque Odin, como é dito por Mimir, a todo momento, desde o começo do mundo, ele busca frear, ou então retardar, ou até mesmo eliminar o Ragnarok. Odin não quer que o Ragnarok aconteça. Porque ele sabe que no fim do Ragnarok ele terminará morto. Só que a besta capaz de matar Odin, que ele tanto buscou, nunca foi assassinada. E também essa dita besta já está em uma linha temporal diferente que trará a morte do deus nórdico. Caras, blow my mind. É realmente impressionante como os teóricos e, claro, também os vazadores de conteúdo conseguem trazer informações que fazem a conexão entre God of War 2018 e God of War 2021. Eu estou impressionado, vai ser interessantíssimo ver toda essa cena. Imagina, no meio de uma batalha, está saindo um lobo gigantesco de dentro da própria El Murgandri. Ou até mesmo, no meio de dita batalha, Kratos precisando de algo, de ajuda, precisando de libertar algo que fosse capaz de matar Odin. Ele então encontra Tyr, os dois vão até dentro da El Murgandri, libertam o Fenrir e automaticamente a gente vê a fúria de Fenrir contra Tyr. Porque Tyr dessa linha temporal pode não se lembrar do que ele fez contra Fenrir. Mas Fenrir sabe que seu pai o colocou dentro da barriga da El Murgandri com a ajuda de Tyr. Mesmo sendo para protegê-lo, o ódio de Fenrir não irá deixar que tudo isso passe em branco. Realmente, meus amigos, formidável. Comentem aí o que vocês acharam dessas informações, desses spoilers e, claro, dessas teorias que trouxemos aqui para vocês. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o meu like e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falou, Budogang, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus